O Polícia Civil apreende mais de 40 quilos de maconha em Nossa Senhora do Socorro, hein Jujuba? Tá sorrindo, eu fiz só a menção, ele tava se movimentando, Jujuba. Durante a operação do DENARC, José Alberto morreu durante confronto com a polícia. Olho no olho e bronca na tela. Mais uma operação do DENARC. E nesta operação, apreendeu aproximadamente 40 quilos de maconha na localidade conhecida como Jardim dos Palmares, em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com informações dos policiais do DENARC, na operação os policiais chegaram ao endereço. Uma casa de fachada simples, como vocês podem ver nesta ilustração. Mas dentro da casa, os policiais viveram outra realidade. A fachada simples, mas dentro da casa, uma verdadeira mansão até com piscina. O traficante José Alberto Azevedo Domingos Neto, 32 anos de idade, ao ver a residência ser invadida por policiais, pegou o revólver e começou a atirar. Houve o confronto, a troca de tiros entre o traficante e os policiais. O traficante foi alvejado, levado para o hospital e morreu não resistindo aos ferimentos. O delegado André Davi fala sobre a operação. Na tarde de ontem, policiais civis do Atazão DENARC, após receber uma informação, foram até o Jardim dos Palmares, município de Nossa Senhora do Socorro, na residência de José Alberto Azevedo. Adentrando no local, encontraram aproximadamente 40 quilos de maconha. No momento da abordagem, José Alberto reagiu à ação policial. Essa reação foi, de pronto, contida pelos policiais. Infelizmente, José Alberto não resistiu aos ferimentos. Cale ressaltar que a residência de Alberto, a sua fachada, era bastante simples. Entretanto, ao adentrarmos na residência, encontramos imóveis e uma estrutura incompatível com a fachada e incompatível com a localidade onde essa residência ficava. Esta operação do DENARC foi realizada após quatro meses de investigação, inclusive com policiais infiltrados naquela área do Jardim dos Palmares. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, do DENARC, para o Tolerância Zero. Obrigado. Obrigado.